Música Pintei páginas, pintei páginas Eu vendo, tá tendo os áudios, os áudios O comandante Hamilton tá sobrevulhando a Marconi agora Pintei páginas, pintei páginas Testemunha pra falar agora, testemunha Bota aí o comandante Hamilton Bota aí, dá trabalho pra fazer Não tem como sair, sem condições Não tem como sair, qualquer lugar que sair eu vou ter que ir ao cacete Os quatro da manhã, já tá ligado Tem duas opção, então fique preparado Spray de pimenta te faz tosser Porra te deixa engasgada Spray de pimenta te faz tosser Porra te deixa engasgada Fica no baile tomar borrachada Vamos pra goma e tomar pirocada Fica no baile tomar borrachada Vamos pra goma tomar Fica no baile tomar borrachada Vamos pra goma e tomar pirocada Fica no baile tomar borrachada Vamos pra goma e tomar pirocada Na moral, na moral, pisa fofo e vem, na moral, na moral, na moral, pisa fofo e vem, na moral Na Maiconi tu toma cacete, na ruinha tu toma pau, 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 pau No doze tu toma cacete, na ruinha tu toma pau, 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 pau Na berimba tu toma cacete, no feri tu toma pau, 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 pau Tu tenta não, tu toma cacete, as casinha tu toma Pau, 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 pau Vamos pra rua da quadra que eu conheço a zona norte A casa do vovô, a putaria pode Enquanto eles fogem a gente, fode, fode 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 Eu fiquei triste por causa das bobas, foi o lance que acabou Eu só lembro dela mamando quando a boba estourou Eu lembro dela aceitando quando a boba estourou E aí vovô, e aí Eric Bernardo, e aí Salatiel O foco é o golpe, hein E aí Godoy Splatifun Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Então, tão tocando várias bobas com força E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godoy Splatifun Tudo em seu canal